Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Vamos iniciar num vídeo aqui na nossa Balneário Camboriô. Hoje, né? Quarta-feira, hein, pessoal? Dia 19, né? Iniciando aqui da rua Desguardar-chuva já, né? E vamos ver como é que tá um pouco da balneária. Não mandei sentido a... Vem da Atlântica, né? A praia. Faz tempo que a gente não faz um videozão assim. E hoje, vamos de vídeo, pessoal. Como vocês podem ver, aqui não tem... Não tem nada agora. Só agora é chuva mesmo, né? Pode ver que aqui a noite fica... Com várias mesas aqui, ó. E agora, na parte do dia, não. Não funciona mais. É um período da noite mesmo. Na noite tem bastante pessoas circulando aqui nessa área, né? Convido vocês aí que gostam e curtem de Balneário Camboriô, né? Gostam aí da praia, da cidade. É a seguir, se inscrever no canal e comentar. E vamos com a gente aí, pessoal, né? A decoração dos guarda-chuva, né? É uma coisa que atraiu muito o pessoal a vir pra essa área aqui. Principalmente à noite, fica bem bonitão, né? Na parte do dia também, ó. Mas olha como é que tá aí, ó. Tipo, vem quase até aqui no final, né? Fica na rua, localizado na Rua 1200. Poderia vir até aqui, né? Vai só até ali, até em cima dos comércios mesmo. E vamos seguir reto. Tem alguma obra acontecendo aqui nessas ruas. Tem obras por vários lugares aí da cidade, né? E vamos lá, vamos ver como é que tá a Avenida Atlântica nessa quarta-feira, né, pessoal? Saindo aqui da Rua dos Guarda-chuva. Essa área que a gente tá aqui, ó. Os prédios, deixa eu ampliar. Aparecem muitas oportunidades, né, às vezes, pra locação anual e locação diária, né? Aqui, ó, esses prédiozinhos. E quando vocês passarem por aqui, que estão procurando, olhem pra cima que de repente vocês veem alguma platinha. Aluga-se. Nessas áreas aqui, ó. É mais pra temporada e pra diária do que pra anual, né? Rensal. Ó, quer ver? Eu vou achar alguma com plaquinha, deixa eu ver se eu acho. Eu acho que aqui é mais anual. Essa área aqui, né? Tá sendo mais anual. Mas vamos ali. Vamos chegando ali. Na Avenida Atlântica. Olha como é que tá o mar aí, pessoal. Vocês já vão vendo a cor do mar, né? Tá show de bola. Olha aí, ó. Aqui é aquele restaurante da música eletrônica, ó. O Elementor, né? Elementor. Que tranquilão agora, sossegado. Vocês podem ver. Os bares e restaurantes. Baita sol aqui, né? Nessa área aqui tem sol pra caramba. Vamos atravessar aqui a faixa de pedestre. E vamos dar uma volta aqui na calçada da Avenida Atlântica. Depois também, claro, a gente vai pegar a beira da praia, né? Clima BC. Voltando aí a trazer conteúdo aí pra vocês. De vídeo, né? Mas sobrando um tempinho aí, a gente vai trazendo. Ó o pessoal aí, família reunida. Curtindo o solzinho. Pegando o solzinho da hora. A gente vai aguentando, né? Ó uma plaquinha de alugos lá, ó. Normalmente ele se perde aí, ó. O momento da gravação aí, pessoal. No início da tarde, né? Meio dia e trinta. É o momento que a gente tá gravando aí. Ah, o cachorrinho passou nesse ziro. É o momento aí que a gente tá gravando pra vocês. Como a gente tá fora da temporada de verão. O inverno tá se aproximando, né? Dia 20 agora é inverno. Início do inverno. Dia 20, 21. Início do inverno aqui em Balneário Camboriú. Em Brasil, né? E aqui no Balneário Camboriú. A gente tá aqui pra mostrar pra vocês. Já tivemos temperatura baixa, né? Já tivemos antes do inverno. Agora a gente tá com uma temperatura sossegada, pessoal. É Balneário Camboriú, norte de Santa Catarina. Principalmente aqui, né? A temperatura é assim, pessoal. Desse jeito. No inverno ali, às vezes, chega no brilho da noite ali em torno de 14, naquelas massas de ar frio forte, 15 graus. E na parte do dia, se tiver sol, como agora, né? A temperatura tá em torno de 25, 24 graus. Sensação térmica na beira da praia aí. É em torno de 26, 27 com o sol, né? Com a presença do sol. Então, é mais ou menos isso. Opa, beleza? Show de bola. Essa área aqui, ó. É a área de onde tem vários restaurantes, né, pessoal? Que a noite eles ficam bombando aí direto. Não importa a época do ano, né? Se é chuva, se pode tá dando enchente. Não pegando nos bares, né? Vai tá aberto. Tem gente tomando banho no mar. Como eu falo pra vocês, não importa a época do ano. O pessoal vai tá curtindo de qualquer forma. Tem gente tomando banho no mar. Vocês que pretendem vir curtir Balneário Camboriú aí no inverno, pode vir, pessoal. Sossegado. É tranquilo, não. Pode vir que é de boa. Dá pra aproveitar, pegar aquele sol aí. Da hora. Sem se preocupar. Com a temperatura. Opa! Vamos um pouco mais aqui na frente. Depois a gente pega a beira da praia. Também tem outra coisa que a gente vai trazer pra vocês aí mais pra frente. É a evolução das obras, né? Da revitalização da vida atlântica, né, pessoal? Já tá. Já tá, como é que eu vou dizer? Já teve. Já tive lá várias vezes, mas não gravei. Já dá pra ver a evolução, né? E ter uma ideia de como que tá ficando. Eu vou entrar aqui, ó. Nessa área aqui agora. Vamos reto aqui pra beira da praia. Pra mostrar pra vocês aí como é que tá a beira da praia. Tem um pouquinho de vento hoje, pessoal. Mas pouca coisa, né? É depurada de verão, né? No verão, Balneário Camboriú tem mais vento do que no inverno. Né? No inverno. É tranquilo. Se fosse as condições do vento do inverno, né? Pro verão seria bacana, porque não ia ter essa ventania que tem nas temporadas de verão chata aí, né? Aquelas ventanias de revirar o guarda-sol aí, ó. Lá ao lado sul. E vamos aqui pra beira da praia. Olha, faixa de areia, pessoal. Tá intacta aqui, né? Estamos aí com 100 metros, mais ou menos, de largura. 70 metros vai ficar, né? Depois que a revitalização chegar aqui nessa área. E 100 metros desde quando fizeram a obra. Só na Barra Sul mesmo que tá seguindo, né? A areia, uns pouquinhos, eles ainda não colocaram aquelas tubulações de areia pra evitar a erosão. Então, a areia vai continuar saindo, né? Não tem o que fazer. E aí, a beira da praia. Faz tempo que eu não venho aqui na beira da praia dar uma caminhada aí, pessoal. Assim, na parte do dia, né? Olha aí, ó. Hoje eu vim de tênis. Têniseira. Branco ainda, pra variar, né? E... Poderia ter vindo caminhando. A gente sai de casa, né? Parece que tá frio. Mas tu chega aqui. Se depara com calorão, né? Olha aí, ó. Show de bola. Lembrando aí, pessoal. É convite a vocês a se inscreverem no canal Clima BC. A gente tem o canal Clima BC VR também, pessoal, que é um canal onde a gente publica vídeo em 4K e 8K, né? E vocês têm a direção pra onde vocês quiserem, né? Olhar em alta qualidade, principalmente pro celular, né? A televisão não fica tão boa, mas no celular... Vocês têm essa imagem que vocês estão vendo agora, mas vocês conseguem com o dedo, né? Girar pra cá, girar pra lá, girar pra cá, pra lá, pra vários lugares. É só o zoom que não é muito bom, né? Daí eu acho que se vocês puxarem o zoom, não vai ficar legal. Se vocês querem ver a ideia das cabras, vocês vão puxar o zoom, não vai ficar legal. É só ver mesmo... Ah, como é que eu vou dizer? Só vocês vão curtir o passeio e olhar pra vários lugares. Botar no óculos e a gás virtual, fica legal também. Show de bola! Então, né, pessoal? Tá aí a nossa balneária do Camboriú no dia de hoje. O pessoal curtindo praia aí, ó. Estamos aí se aproximando do inverno, né? Hoje é dia? Dia 19? É, né? O 18. Eita! Agora esqueceu. Acho que é dia 19. Eu falei no começo de 19, né? Então o inverno tá aí, praticamente. Praticamente já estamos na estação, né? No inverno, hein? Beleza? Então eu vou ficando por aqui, ó lá, os turistas lá. Curtindo a beira da praia. Um abraço a todos. Com Deus. E até a próxima, pessoal. Valeu, fui! Comente aí, deixa o like aí. Vamos que vamos!